Bronca, muita bronca, muita bronca, viu? Olha só! E a imprensa já tá colando junto, é que a tropa é estoura o mundial. Tá bom, 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 tá bom. Tchau! Eu vi Papai Noel sentado no Lurubu, quer não gostar de nós O Cardinô ficou impressionado, fez reportagem até falando mal E a empresa já tá colando junto, é que a tropa é estouro mundial O Cardinô ficou impressionado, fez reportagem até falando mal E a empresa já tá colando junto, é que a tropa é estouro mundial O Cardinô ficou impressionado, fez reportagem até falando mal E a empresa já tá colando junto, é que a tropa é estouro mundial O Cardinô ficou impressionado, fez reportagem até falando mal E a empresa já tá colando junto, é que a tropa é estouro mundial Muita bronca, muita bronca!